E agora, com mais certeza do que nunca, onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus continuará sendo o meu Deus. Eu amo você. Eu amo você. Eu posso te amar pro resto da minha vida Que eu vou te levar Onde quer que eu for E que até o fim Quando eu estiver velhinho Eu pretendo Te honrar De todas as formas 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 Amém. Amém.